Magali, olha só o carteiro, acabou de deixar lá na cantina pra você uma carta do Matheus. Que loucura. Ai meu Deus, abre logo. Vou pegar essa carta. Magali, ter ficado com você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ai, ele é muito fofinho, né? É, Magali, continua. Nossa relação foi tão importante pra mim. Que eu já estou até conseguindo namorar normalmente por aqui. Não acredito. Deixa eu ver, Magali. E é, ele tá namorando uma brasileira que mora em Governador, Valadares. E tá dizendo aqui que quando ele voltar aqui no Brasil, ele vai primeiro pra Minas Gerais. Traidor esse menino! Eu ensino ele a perder o medo das mulheres e ele me apronta uma dessas, Mariana. Com licença. Ué, você vai viajar? Vou. Pra onde? Posso saber? Pra Resende. Eu vou embora do Rio. Que isso, Eric? Você pirou? Não, Fernanda. Eu nunca tive tão lúcido em toda a minha vida. Joana, você tem que fazer o Eric, eles mudarem de ideia. Ele tá querendo largar a faculdade, largar tudo pra voltar pra Resende. Sim, Fernanda. Eu já tentei falar com o Eric várias vezes, mas ele se esmou que vai embora. E ninguém consegue tirar isso da cabeça dele. Talvez eu consiga, Joana. Eu acho que é minha responsabilidade convencer ele a ficar. Eric, você não pode ir embora. Não, não tem sentido nenhum. Você desistir de tudo que você conquistou aqui no Rio, Eric. Tem nada não, Eric. Pelo contrário, eu só perdi, sabe? Perdi meu tempo, perdi minha concentração, perdi minha disposição pra trabalhar, perdi os meus amigos. Como seus amigos, Eric? Todo mundo te adora aqui. Todo mundo querendo te ajudar. Principalmente eu, Eric. Não quero a favor de ninguém, muito menos de você. Eric, eu só tô te pedindo uma chance pra te provar o quanto eu tô arrependida. Eu quero te ajudar. Olha, eu tô com uma grana na poupança. Eu posso te emprestar... Xem, Alex, cala a boca. Todo mundo tá sabendo que você tá com problema de grana, que você gastou do kit e de grana na grana. Você quer me comprar agora, é? É? Você tá achando o quê? Que eu vou me humilhar? Vou me rebaixar? Vou aceitar dinheiro de uma pessoa que estragou minha vida premeritadamente? É que eu achei que eu pudesse... Eu pensei que eu pudesse te ajudar. Ah, você pensa demais, sabia? Você pensa demais. Só que sempre quem paga a conta sou eu. Eric, mas eu já te disse que eu me arrependi do que eu fiz. Mas que droga isso! É, você tá arrependida que ótimo, isso muda muita coisa. Eu pensei que eu me entendi. A Cassandra é da minha melhor amiga. Você é maluca, sabia? Sádica, vingativa. A Cassandra foi só um pretexto. É, no início você pode até ter pensado nela. Eu tenho certeza que você só me ferrou de prazer, sabia? Você que tá sendo sádico e cruel, é, Alex? Olha, eu acho que é melhor você ir embora, sim. Eu acho que... Talvez seja melhor assim, né? Alex, pensando melhor, eu acho que foi bom você ter vindo até aqui. É, você me fez mudar de ideia, sabia? Vou ficar no rio. Eu vou ficar pra provar pra todo mundo que eu não preciso de você pra nada. E um dia eu vou esfregar na sua cara a minha realização. A minha felicidade. Essa vai ser a minha vingança, Alex. Você pensou que ia chegar aqui e ia rir da minha desgraça, não foi? Pensou, né? Confessa! Eu nunca pensei nisso, meu Deus. Você tá enganada. Você é muito feliz, sabia? Vou mudar muito bem na minha vida. Acabou essa história aí de pobre coitado. Acabou isso tudo. Agora, você vai conhecer o novo Eric Lisbarreto. Eric Lisbarreto.